Olá meu povo, boa noite, boa noite galera, boa noite pessoal. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em Portugal já vai dar 11 horas da noite. No Brasil vai dar 7 horas. É isso, compartilhar aqui com vocês. Gostaria de deixar aqui, né, solidariedade. E me colocar, tipo, no lugar, né? Tipo, a gente tem que se colocar no lugar do próximo. E o nosso Rio Grande do Sul, né? Estado do nosso país, do Brasil, está passando por uma situação muito complicada. Algo nunca visto na história do Brasil. É uma tragédia natural, com muita chuva, rios, enchentes, cidades alagadas. É uma tragédia sem tamanho. O que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. É isso. Não é fácil. E aí, Oswaldo, não é fácil, né? Para as pessoas, né, que estão passando por essa situação. Imagine, né, você perder tudo, né? Perder tudo. É o que está acontecendo na vida dessas pessoas. Graças a Deus que aqueles que sobreviveram, né, vão continuar. Mas muitos perderam a vida. É isso. E é muito difícil. Eu, aqui como brasileiro, morando aqui no exterior, eu me coloco, né, no lugar dessas pessoas. Eu tenho amigos, né, que são do Rio Grande do Sul, né, pessoas que fizeram parte da minha vida, que tem pessoas que são desse estado. E nós vemos, né, a situação que está passando. Eu sou de uma cidade, né, do interior do Rio Grande do Norte, Pedro Velho. É uma cidade de cento e poucos anos, né, que também passou por uma situação dessa há mais de cem anos atrás, né. Claro que a cidade não tinha essa dimensão, né, tipo a cidade de Pedro Velho, que é a antiga Curtezeiras, também passou por uma situação parecida, só que não desse tamanho, né, em termos de mais nós tivemos um rio, né, o rio Curimataú, que é o rio que que passa, né, pela pela cidade de Pedro Velho, né, isso eu acho no século XX, né, final do século XIX, no século XX. Pedro Velho, né, a antiga Curtezeiras, passou por uma situação muito difícil em relação à questão de enchentes, né, a enchente do rio Curumataú, né, a cidade veio a inundar também, né, isso há mais de cem anos atrás, mas nunca na história do nosso país, nunca na história do Brasil, nós vemos uma situação dessa, vimos, né, nunca na história do nosso país se passou por uma situação que está passando o povo gaúcho. É, pedir a Deus, né, orarmos, intercedermos e ajudarmos, né, de alguma forma, se você puder, né, colaborar via Pix, né, enviando uma ajuda, é, enviando alguma coisa pra poder ajudar, né, se não puder, ore, né, se não puder, vamos orar, orar pelos nossos irmãos, né, orar e pedir a Deus, né, pra chegar com providência, né, e que tudo venha dar certo, né, que essa tempestade venha passar, né, e o povo gaúcho venha dar a volta por cima, né, sabemos que não é fácil você perder entre os queridos, né, muitos perderam, mas Deus é aquele que consola, Deus é aquele que restitui, né, Deus é aquele que nos dá força quando nós perdemos as nossas forças, né, Deus é aquele que chega com providência, né, e eu acredito muito que Deus vai chegar com providência na vida do povo gaúcho, né, do povo gaúcho,